Oi, aqui é para você, professor da Rede Municipal de Ensino. Acabei de assinar aqui o projeto de lei que está indo para a Câmara de Vereadores, para que na próxima semana, nas próximas semanas, os vereadores debatam e aprovem o projeto, que é o acordo que nós tínhamos, o compromisso de todo o professor da rede pública receber o piso nacional. Então, está aqui o projeto, nós vamos encaminhar ele agora para a Câmara de Vereadores, durante o mês de maio a gente aprova e a partir de 1º de junho ele já está valendo. Compromisso assumido, compromisso cumprido.